Olá! Estivemos aqui mais uma vez no Hospital Belo Horizonte E foi muito boas as intervenções hoje A gente pode brincar com muitas pessoas E hoje nós conhecemos uma jovenzinha que estava toda de cor-terrosa Uma roupa básica, cor-terrosa Ela trabalha na área de comunicação E também estivemos com a Paula, com a Patrícia E eu quero parabenizar a vocês Todos os funcionários da área de saúde do Hospital Belo Horizonte Porque a gente vê o esforço de vocês, a educação, a gentileza para conosco Porque a gente sabe que no Brasil é um pouco difícil a questão da saúde Mas enfim, eu tenho visto que vocês têm feito o melhor E isso é muito legal Que bom que vocês contribuem para a saúde no nosso país Foi muito bom hoje Estamos voltando para o nosso cotidiano Mas sabemos que a próxima também vai ser muito boa Vai ser muito legal Vai ser excelente Então até lá Até a próxima Tchau Tchau